Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Andy Japa, diretamente de Orlando, Flórida e Estados Unidos e hoje eu vou responder uma pergunta que muita gente tá me fazendo. É isso mesmo pessoal, hoje eu vou responder uma pergunta que todos vocês estão me fazendo, todos vocês, muitos de vocês estão preocupados, muitos também querem torcendo para algumas coisas que não darem certo, mas eu vou responder essa pergunta aqui para vocês, que é importante eu ser claro e transparente com vocês diante de toda essa situação que tá acontecendo. Mas antes eu quero falar para você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos e desce o dedo no like galera. A gente tá aqui trabalhando todos os dias, fazendo vídeo todos os dias para vocês, espero que vocês estejam gostando dessa nova fase do canal, então se você puder dar uma força e dar um apoio para o canal, eu fico muito feliz também. E você também que não conhece o meu Instagram, lá eu mostro um pouco da minha vida, um pouco da minha rotina e como é meu dia a dia aqui na América, trabalhando, me divertindo e produzindo conteúdo aqui para vocês. Dá um pulinho lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então o que eu tô falando pessoal, é muito sobre as perguntas que eu tenho recebido com relação ao Rodrigão, com relação a Chinelapa, nossa que a gente não tá mais junto, que a gente brigou, que o que que tá acontecendo, que você não aparece mais nos stories dele, ele não aparece mais nos seus stories, e o pessoal com muita dúvida do que tá acontecendo. Então eu resolvi fazer esse vídeo, para poder ser muito claro e muito transparente com vocês, porque a vida tem nessas coisas, a vida às vezes cria situações, de vez em quando a gente acaba tendo que tomar decisões e mudar planos que a gente nunca imaginou que precisaria mudar, na verdade, né? Mas faz parte da vida, faz parte da vida, e às vezes a gente tem que entender que isso é um caminho natural. A gente tem que saber que muitas situações começam, tem uma história e às vezes tem um fim, né? E tem histórias que muitas vezes começam, tem um meio e existem algumas mudanças que acontecem no meio do caminho e que a gente às vezes, muitas vezes a gente não se prepara e a gente não imagina. Mas tudo isso faz parte da vida, tudo isso faz parte da nossa evolução, e principalmente faz parte do crescimento nosso pessoal, profissional, né? Que é o mais importante de tudo isso. Então pessoal, como eu tô explicando pra vocês, essas mudanças na vida muitas vezes são necessárias, né? Às vezes a gente tem planejamentos que acabam não acontecendo do jeito que a gente imaginou, situações que a gente espera algo e acontece de forma diferente, subi ali na chinelapa, mas isso que eu tô falando pra vocês, dessa pergunta que muitas pessoas me fazem, dessa dúvida, Japa, acabou? Japa, vocês não tão mais juntos? Japa, vocês brigaram? Eu vou aproveitar agora esse momento pra sentar ali e responder vocês, porque é muita gente, muita gente preocupada, muita gente querendo saber, e eu vou falar a verdade, muitas vezes, muita gente até torcendo pras coisas não darem certo, muita gente até torcendo pra que as coisas não funcionem, né? Na verdade. E isso é muito triste. Então eu tô aqui chegando, ó, chegando aqui na chinelapinha, virar, ó, até ficar meio triste da gente chegar aqui, né? Porque todo mundo perguntando isso, mas agora eu vou esclarecer tudo pra vocês, o que que tá acontecendo, ó. E alguém que tá aqui? Tá bem, mano, esse susto, você tá bem, mano. Olha quem tá aqui. Rodrigo Mironese, do vlog do Rodrigão. Tá montadinho agora, papazinho. Papai, deixa eu te falar uma coisa. Depois da edição, você coloca um quadradinho, isso não é aqui assim, ó. Tá ligado? Deixa eu te falar uma coisa, papai. Tá montado, papai. Muita gente, eu tava gravando um vídeo agora, muita gente falando pra mim, Japa, Rodrigão, vocês brigaram. Japa, Rodrigão, vocês não são mais amigos. Japa, Rodrigão, a chinelapa, a chinelapa, acabou, a chinelapa vai acabar. Eu falei, papai, meu, aí eu comecei a contar pra eles como ia revelar a verdade do que tá acontecendo na nossa vida aqui. Que é isso, papai? A gente fica fazendo maquiagem. Um tá na construção, o outro tá no restaurante, não tem como disponibilizar 5% da nossa vida. A gente não vive 100% disso aqui, tem que pagar a conta, papazinho. A gente fica maquiando, esse é um amiguinho, esse monte de amiguinho que você vê por aí é tudo mentira, tudo farsa. Aqui nós mostramos a real pra vocês, o dia que dá pra gravar junto, nós gravamos, o dia que não dá, cada um tá trabalhando, tem boa dinheiro na mesa, papazinho. Tamo gravando o dia inteiro, nos preparando, e ó, a bichona tá aqui, papazinho, a chinelapa tá aqui de pé. Para que sejam essas noias que tem mais o que fazer, rapaziada. É verdade. Galera, isso a gente queria deixar muito claro pra vocês, porque realmente, acabou, acabou alguma fase e às vezes a outra começa. E hoje, eu e o Rodrigão, a gente tá iniciando uma nova fase, galera. Isso nós avisamos antes, Avisamos antes. Avisamos antes que ia chegar a partir do filme e a gente ia apertar, né, as coisas, pra gente, é tudo novo também, que a gente não sabia o tanto de trabalho que ia dar pra fazer um filme. O filme é o mais trabalho que você imagina. Exatamente. Por mais simples que seja, com mais o custo-benefício que a gente tenta fazer, dá um trabalho. Exatamente. A gente fez a live no Instagram, eu sei que muitas pessoas não assistiram, mas o que que acabou, galera? A gente tá numa nova fase, a gente tá numa fase de preparação pro filme, né? Então, mudanças são necessárias pra que a gente consiga atender as expectativas de todo mundo no filme. Sim. Rodrigão fala que conhece da parte técnica, eu confio nele, entendeu? Mas a parte que ele... Eu acho que eu motei errado aqui, mas a parte que ele não tem experiência e que eu também não tenho é o quê, papai? Atuar. É. A gente nunca atuou na nossa vida, então a gente vai começar a atuar agora, né, pai? É, cara, agora... Eu motei errado, tá vendo? Eu vou começar a atuar agora, a gente não sabe nos preparando, tá sendo difícil, porque a gente não tá acostumado com isso, é muita regrinha de olhar, até de movimentar o ombro, é tudo, rapaziada, e pra gente é novo. Por mais que a gente faça, ela tem que ser a gente mesmo, não. existe um certo ponto que a gente tem umas etapas que a gente tem que seguir pra deixar o negócio mais profissional possível. Você nos conhece, e a pessoa que não nos conhece? Como faz? Então a gente tem que pensar em vocês e neles que vão chegar através do nosso filme, né? Uma coisa muito importante pra nós é tá sempre produzindo. Por mais que a gente acabou deixando agora o programa em stand-by, o nosso talk show, que aqui o cenário, galera, o cenário tá tudo aqui, ó. O talk show na verdade não parou, tá? A gente não tá tendo tempo pra dedicar com excelência os nossos convidados, né? Exatamente. Não quer fazer minha boca. Então a gente tem que dedicar uma coisa... É uma escolha, né, papai? Exatamente. Mas aqui, ó, o cenário tá tudo aqui, ó. O cenário da chinelapa, onde nós gravamos o nosso programa, e o programa aqui ele só tá em stand-by porque a gente precisa produzir. Só que, nesse momento agora de preparação, né, Rodrigão? Sim, cara. Quer contar a novidade do que a gente vai começar a soltar no canal da chinelapa ou não? Pode contar aí, rapaz. Nesse momento agora, na verdade, de produção, o Rodrigão tá concentrado aqui, ó. Vamos lá, papai. Produção e de preparação, eu e o Rodrigão, a gente chegou num consenso aqui. A gente não vai conseguir gravar o talk show, né, papai? Não, por enquanto não. Porque é difícil, mas a gente tem algumas lições de casa pra fazer na nossa atuação. E a gente vai fazer essas lições de casa mostrando pra vocês, né, papai? Exatamente, cara. Pra vocês avaliarem se a gente tá indo bem ou não. Nossa, que... Que nos coloca aí numa situação, papai. Avaliar não, mas... Não, avaliar. Falar, pô, vocês estão indo bem. Dá pra melhorar. Pode falar. Pode mandar real. Tem que mandar real. Tem que mandar real. É, porque ele é melhor, né? É, vou... Ah, ó, tô achando que vocês não estão tão originais, alguma coisa do tipo. Tá falso. Por quê? O que a gente pensou, pessoal? Pra não deixar vocês sem conteúdo, pra todo mundo que acostumou com o Chinelapa Filme e com o canal da Chinelapa Filme, a partir de semana que vem... Semana que vem, né, papai? Se Deus quiser, cara. Se Deus quiser, semana que vem, vocês vão receber o aviso aí de uma sketch por semana aqui da Chinelapa Filme. Só que a sketch vai ser o quê? Não é o Rodrigão nenhum japa. Nós vamos estar atuando, fazendo personagens e fazendo algumas sketches pra que vocês possam se divertir, né, papai? Exatamente. E lembrando que assim que nós estivermos mais desafogados com as coisinhas, né, a gente consegue entregar uma maior frequência. Ou talvez fazer uma entrevista no talk show, no Chinelapa Show. Sim. Então, é uma disquetezinha. Então, conteúdo pra vocês alimentarem. Verdade. Vai ter toda semana, se Deus quiser. Mas aqui o bagulho é doido, né? Mas sabe o que a gente tem que falar pro pessoal que de vez em quando, mesmo sem... Por exemplo, se a gente souber que tem uma pessoa muito bacana pra gente fazer uma entrevista aqui, né? Claro, claro. A gente pode pegar e marcar com a galera. Pode marcar. Sem avisar muito antes que não vai dar tempo. É, não vai dar tempo, é. Mas a gente pode fazer, né, papai? Cara, isso aí a gente vai fazer. A gente nunca... Por isso vai ficar direitinho que ele vai nem mexer. Exatamente. Tá ligado? Nessa mesinha aqui perfeita que eu paguei 400. Cara, de pau. Ó, aqui é a habilidade que o Rodrigão tem com marcenaria. Fica aí, fica aí, fica aí. Eu posso falar uma coisa? Fica aí. Eu vi. Eu ajudei. Posso falar que eu ajudei, papai? De alguma forma? Passei os barbante, ó. Eu passei os barbante, ó. Eu ajudei o Rodrigão de alguma forma, mas, ó, essa mesa aqui, ó, galera, o Rodrigão fez do zero, cara. Rodrigão fez do zero, ó. Olha o acabamento. Não posso atrás. Vou mostrar o acabamento de longe, papai. Olha o acabamento. Pode ir longe. Olha a qualidade. Olha o trabalho dele. Ó, madeira macia. Tá ligado? Já por aí se deixou o bolo de novo. Que cara de pau, meu. Madeira macia, você é eu que deixei o bolo. Você é safado, hein, meu? Galera, então eu queria deixar esclarecer, na verdade, porque muita gente tá me perguntando, falando sério, muita gente falando pra mim, ah, você e o Rodrigão não são mais amigos, ah, vocês não são mais juntos, ah, o que aconteceu com a chinelapa, a chinelapa acabou. Eu tô falando aqui pra vocês e o Rodrigão tá falando pra vocês, a chinelapa não acaba. E nunca vai acabar, rapaziada. Isso é uma filosofia de vida nossa. É o que o Rodrigão falou, e isso é muito legal, porque as pessoas às vezes só vê as pingas que nós tomam, né? É, sim. O que a gente tem que trabalhar aqui pra hoje poder ter a chinelapa, o que eu tenho que ralar no restaurante, o que o Rodrigão tem que ralar aí fazendo o trabalho dele pra que a gente possa ter a chinelapa, é um trabalho muito árduo, galera. Sim. Muito pesado. Então às vezes a gente não consegue realmente conciliar tudo. E chegou um momento que a gente tá ficando preocupado, que eu falei, meu, como que a gente vai conseguir conciliar os nossos trabalhos, conciliar a chinelapa, conciliar o talk show, conciliar o filme, a gente já tava ficando preocupado. Nós sempre falamos assim, ontem ainda tava conversando, falamos assim, cara, o nosso maior sonho era, tipo assim, deixar alguém tocando restaurante, deixar alguém tocando construção e viver disso aqui, cara. Esse aqui é o nosso maior sonho. Vai chegar, papai. Vai chegar. Vai chegar. Né? Produzir filme, produzir séries, produzir talk show. Um dia vai chegar, mas hoje a nossa realidade, a gente não vai mentir pra você, a gente precisa de ter a nossa segunda opção pra pagar as contas. Pagar as contas. Leite pra casa. É, trabalhar. Hoje em dia a gente tem que, na verdade, a chinelapa, a gente faz por amor. Sim. Não nos traz dinheiro, né, papai? Não traz. Mas a gente sabe que lá na frente, com a ajuda de vocês, todo esse nosso sonho vai se realizar. E eu tenho certeza que quando a gente olhar pra trás, a gente vai estar confiante e vai saber que cada decisão que a gente tomou foi acertada. Então, galera, tamo junto. Sempre, né, papai? Sem maquiagem, né? Já achavam que a gente tinha um caso de amor e agora tá achando que a gente se separou, que você está me traindo com um outro homem. Outros. Outros nossos. Então, galera, entendam, a nossa amizade tá blindada e o que a gente tem aqui é muito maior do que só business, é muito maior que só negócio. Então acompanha aí as novidades que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Você que acompanhou até o final e não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, galera, compartilha com os amigos e desce o dedo no like. Milagre todo dia eu faço vídeo. É vídeo todo dia no canal. Rodrigão é meu maior incentivador a fazer isso. É vídeo todo dia no canal e espero que vocês estejam gostando dessa nossa nova fase do canal. Amanhã, galera, eu tô de volta.